Olá, amiguinhos! Hoje eu estou aqui em Biritã, em Minas Gerais, na Casa do Caminho, a Casa dos Vavós. Fica com Deus! Amém! Daqui a pouco eu volto, beleza? Que Deus te abençoe! E cheira? Puxa, puxa, puxa cheirar ela! Pode cheirar devagar, tá? Pode cheirar? Pode! Delícia! Ela usa jequiti! É, ela usa jequiti! É, tem futebol! Da Patrícia! É, Patrícia pra panela! É, como vai pra cá? Me traga, calma! Deus te abençoe! Amém! E o alegre que eu ganhei! Amém! Ganhei! 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 Amém! Obrigado! Uma trabalhadora, uma que lava, passa, cozinha e risca, menisque e prega fogo! Amém!